O policial militar está no alto da pedra. Ele se aproxima do homem para tentar salvá-lo. Outros três PMs dão apoio ao colega. Eles estão na avenida Maruípe, interditam uma das faixas e controlam o trânsito. Minutos depois, o inesperado acontece. Esta retroescavadeira passa pelo local e é parada pelos policiais. O motorista ajuda no resgate, aproxima o veículo da pedra. O policial segura o homem sozinho. Depois de muito esforço, o homem é colocado dentro da pada retroescavadeira e a população comemora. Tudo aconteceu aqui na avenida Maruípe, em Vitória, no alto desta pedra, que tem aproximadamente 20 metros de altura. A informação que nós tivemos foi de que o senhor, que aparenta ter 40 anos, mora aqui nas proximidades, em uma daquelas casas. Ele estava embriagado, teria se perdido e quando chegou ali no mato, começou a arrancar um monte de plantas e jogou tudo ali embaixo. Depois disso, ele ameaçou pular lá de cima. Eu falava para o rapaz, não se joga não, não se joga não. E ele, eu vou me jogar, eu vou me jogar. E de repente, ele ficou nu, né? E foi uma cena muito engraçada. O senhor acabou escorregando. Mesmo assim, não se separou da garrafa de cachaça. Ficou o tempo todo segurando a bebida e fazendo gracinha para quem estava na rua. Chegou a abrir, né? A bermuda, botou o bilal para fora. E ele não largou a garrafa de cachaça, né? A garrafa de cachaça ficou na mão dele. Quem fez o resgate foi este subtenente. Ele conta que não foi fácil. A pedra estava escorregadia por causa da chuva. A polícia militar teve sucesso mais uma vez em resgatar mais uma vida que, com certeza, ele ia cair dali, machucar. A pessoa embriagada, não tinha noção do que estava fazendo. E, graças a Deus, tive a sorte de chegar no local e subir na pedra e resgatá-lo.